Professor Denis na área e o Helpfone tocou de novo, o Helpfone tocou de novo, dessa vez com a pergunta de uma seguidora fiel aí, eu sei que ela tá sempre comentando e assistindo os nossos vídeos, a Ana Isabela. Inclusive eu vou responder essa pergunta da Ana Isabela, mas ela já fez algumas outras que eu também tá na pauta aqui pra poder responder, tá Ana? A Ana Isabela fez a seguinte pergunta, Professor, faço engenharia civil e tenho uma pergunta, Por que aprendo as matérias exatas e depois de algum tempo esqueço tudo? Parece que nunca estudei aquele assunto? Eu entendo muito bem o que a Ana Isabela tá falando e eu imagino que você também deve estar entendendo o que ela tá dizendo. Ela tá querendo dizer pra mim mais ou menos o seguinte, Olha professor, eu estudo um assunto nesse semestre, chegou as férias, passou as férias, Semestre que vem eu não lembro mais nada, o que que tá acontecendo comigo? Eu acho que eu não sou normal. Ana Isabela, deixa eu te dar uma informação, você é normal sim. E isso acontece porque, como um aprendizado de qualquer outra coisa, Imagina o seguinte, você tá aprendendo a dirigir, a dirigir, você vai aprender a dirigir. Se foi lá, a aula prática, você pega, entra no carro, ajeita os retrovisores, tal, Liga o carro, põe a primeira e deixa o carro dar um tranco, certo? Segunda vez, deixa o carro dar um tranco de novo, Depois você começa a andar um pouquinho e o carro morre, beleza, esse é o primeiro dia, certo? Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, você conseguiu andar um pouquinho, certo? Beleza. Aí você vai lá e passa uma semana, um mês, sem mexer naquele carro, sem entrar no carro. Quando você entrar no carro novamente, vai acontecer o mesmo processo, Como se você tivesse começado do zero. Isso acontece com o aprendizado de qualquer coisa, andar de bicicleta, andar de carro, Aprender matemática, aprender física e qualquer outra matéria. Quando você estuda, você provavelmente, como a maioria dos alunos, Deve estar estudando para a prova, certo? Talvez um pouco antes, fazendo uma lista ou outra, Mas o nosso foco, o principal, é você ir bem em uma prova. Isso é a realidade, tá? Aí você fez aquela prova, esquece aquilo, apaga da mente, Vamos estudar para outra prova, certo? E se você não pratica aquilo constantemente, E quando eu digo constantemente, é pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, E praticar pelo menos uma meia hora, uma hora, sabe? Isso vai esquecer, isso vai sumir da sua cabeça, você vai esquecer, tá? Por quê? Porque sua cabeça vai estar se preocupando com outras coisas, com outras coisas. Ah, professor, mas eu vejo meu professor, ele chega na aula, Ele não precisa nem de um livro para dar aula. Fala, meu professor, ele tem os exercícios todos de cabeça, professor. Como ele consegue? Sabe como que ele consegue? Ele faz isso há 10, 20, 30 anos. Eu não preciso de exercício para poder dar uma aula. Eu não preciso de um livro para dar uma aula de determinados assuntos. Por que eu faço isso há diversos finais de semana seguidos? Tem exercício que eu pego para resolver, Chego numa resposta e falo, eu errei alguma coisa, Porque eu sei que a resposta é daquela. Falo, putz, a resposta não é essa, alguma coisa eu errei. Ah, eu errei aqui, eu sabia que a resposta era tal. Por que que eu sei? Porque eu dou aula disso há mais de ano, Todos os finais de semana. Todos os finais de semana. E nem que eu não quisesse, Eu não ia deixar de gravar aquilo. Então, o processo de aprendizado, Ele funciona da seguinte forma, Para você nunca mais esquecer. Primeiro, você tem que ter uma constância, Você tem que estar sempre estudando. Segundo, você tem que estar num crescimento de grau de dificuldade, Senão você vai desmotivar. Então você começa com um exercício simples, Mais difícil, outro mais difícil, Vai evoluindo aos poucos, Até um patamar que não vai ter mais problema. Vai chegar um ponto que você não vai começar A encontrar desafios tão grandes. Não sei se você for para um livro russo, Aí você vai encontrar desafios maiores. Mas aí vai chegar um ponto que você não vai encontrar tantas dificuldades, E você vai manter o nível. E aí você vai treinando aquilo, Vai fazendo exercício daquilo toda semana, Você não vai esquecer mais. Agora, olha só, Se eu passar seis meses sem dar uma aula de um determinado assunto, O que vai acontecer? Eu vou esquecer aquilo, tá? Pô, vou esquecer por definitivo? Não, não vou esquecer por definitivo. Mas eu vou antes, eu vou dar uma aula, Vou ter que pegar um livro, Vou ter que ir lá, pegar um livro aqui, Pegar um livro, Pega o livro, né? Vou dar uma pesquisada, Ah, agora estou me lembrando disso aqui assim, Faço umas anotações e está ok. Aquilo vai estar na minha memória guardado em algum canto. Lá nas profundidades da minha memória, Vai estar guardado e eu vou resgatar aquilo, tá? Agora, se eu estudei só para a prova, meu irmão, Pô, passou a prova e esqueci. Passou a prova e esqueci. Isso é comigo, é com a Ana Isabela e com qualquer um de vocês. Eu sei, eu sei, eu sei que a realidade, A realidade é uma coisa, o sonho é outra. O mundo ideal é você estudar todo dia, Todas as matérias um pouquinho, Para que você guarde aquilo na sua cabeça, Para o resto da sua vida. Isso é o mundo ideal. O mundo real é você levantar cedo, Pegar não sei quantas conduções, Ir para o seu trabalho. A Ana Isabela, eu sei que ela é mãe de família, Cuidar do filho, sabe? Cuidar do filho, cuidar da casa, Cuidar do marido, depois ir para a faculdade, Então, o mundo real é bem mais complicado. Mas o quanto você puder se dedicar aos seus estudos, Diariamente, constantemente, Melhores resultados você terá. Isso é fato, tá bom? Então, esse é o Ask Help de hoje. Não esqueça de deixar seu comentário. Você acha que eu tenho razão? Você acha que o que eu estou falando aqui faz sentido? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Ou não? Eu estou falando um monte de baboseira. Coloca aí seu comentário. Não esquece de compartilhar. E não esquece de deixar a sua pergunta. Deixa a sua pergunta aqui. Quem sabe ela não é selecionada para vir aqui para o Ask Help. Um grande abraço e que encontro no próximo vídeo.